Fim aqui compartilhar com vocês hoje uma receitinha caseira de uma hidratação Eu resolvi mostrar pra vocês como é fácil e simples você ter um cabelo bonito, hidratado e gastando pouco Sem aqueles produtos caríssimos que dão um bom resultado também e eu tenho certeza que vocês vão adorar Então fica aí no vídeo Então pessoal, pra gente estar fazendo essa hidratação, eu vou estar utilizando aqui esse seguinte produto Você pode estar utilizando o condicionador da sua preferência, o que você está acostumado a estar utilizando Eu vou usar esse aqui da 3CM A gente vai precisar de soro fisiológico também E vinagre de maçã Pessoal, pra gente estar fazendo a hidratação, primeiro a gente vai estar lavando o cabelo Com esse shampoo aqui da Pantene, que é o transparente Ele é limpeza profunda e controle de oleosidade Aí a gente vai estar lavando duas vezes o cabelo com ele Pra gente estar fazendo a nossa hidratação Então agora eu vou estar lavando o meu cabelo E já volto pra mostrar pra vocês a medida de cada produto Lavei meus cabelos aqui, como eu mostrei pra vocês, com o shampoo E agora a gente vai estar dando início aqui a nossa misturinha Eu vou estar utilizando aqui duas tampinhas de coca, de vinagre, de maçã Uma Duas Vou estar usando aqui também Duas tampinhas de soro fisiológico Assim também E agora o condicionador é o tanto que você quiser aí pro seu tamanho de cabelo O tanto de cabelo que você tem É a gosto aí de você Eu vou colocar um tanto aqui que eu vejo que dá pro meu cabelo Porque o cabelo tá grande e tem muito cabelo Ó Agora eu vou misturar aqui Essa misturinha Deixar ela bem homogênea Ó Tá ficando assim, ó Olha pra vocês ver a consistência que fica Essa hidratação Olha só Ela fica bem consistente Ó E tá um perfume maravilhoso Então gente, eu vou começar aqui a passar no meu cabelo Não precisa de passar na raiz Eu vou passar daqui até aqui embaixo no comprimento só Aí eu vou pegando aqui com a mão E vou passando assim e vou iluvando o cabelo Vou passar nele todo, vou fazendo massagem Vou pegando mechas mais finas pra ficar bem passada em todos os fios Sem passar na raiz E vou fazendo isso no cabelo todo Ó Depois que tiver todo passado A gente ainda continua fazendo um pouquinho de massagem ainda Pra garantir um bom resultado Passando as pontas também Que é uma parte que fica muito seca No caso meu, tá bem seco Então gente, eu já passei aqui em todo o meu cabelo Já fiz bastante massagem em todos os fios, ó Tá bem cheio de produto mesmo De hidratação, ó Ficou bem espalhadinho mesmo Agora eu tenho essa touca aqui Se você não tiver touca assim Você pode pôr essa colinha de mercado Aí como eu tenho essa daqui Eu vou enrolar o meu cabelo E vou pôr ela Vou deixar 30 minutos, tá? No meu cabelo E depois eu venho mostrar pra vocês o resultado Então gente, ó Acabei de tirar a touca Já lavei meu cabelo Olha como que tá Nem precisei de pente pra pentear ele Tá muito soltinho, olha Olha só pra vocês verem esse cabelo Ele tá um brilho, tá tão leve E não fica cheiro de vinagre não, tá? Olha só pra vocês verem Tá bem soltinho, ó Não pesa o cabelo De jeito nenhum Olha Eu amei esse resultado Tô penteando ele com os dedos mesmo, ó Bem soltinho, bem leve Tô apaixonada nessa hidratação E aí você pode finalizar ele como você preferir Ou deixa secar natural Ou passa o secador Eu vou finalizar ele agora com o secador Pra mim ver como que ele vai ficar Olha só Gente, voltei aqui com o cabelo finalizado Olha só pra vocês verem esse cabelo Como que a hidratação ficou ótima Olha isso Esse brilho Olha esse cabelo Soltinho Não pesou Tá maravilhoso Bem macio Olha só pra vocês verem o resultado dele Olha Perfeito Tô apaixonada no resultado E é isso Eu gostei Espero que vocês também tenham gostado Façam aí Depois me digam o que vocês achou Olha só Olha o brilho As pontas dele, ó Ficou maravilhosa também Então esse foi o resultado incrível que ficou Se você tiver gostado aí da minha hidratação caseira Você deixa seu like, seu comentário Se inscreve no canal se ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau